Música Como contadores que nós temos aquela atividade de estar sempre zelando pelo bem do Brasil, pela transparência, nós estaremos colaborando com os crimes de lavagem de dinheiro. Acho que todo cidadão e todas as empresas e cidadãos desse país sempre tem que estar sempre batalhando para que nós tenhamos sempre uma melhor transparência e que os crimes de todas as formas sejam combatidas. Isso hoje os profissionais de contabilidade dão a sua participação fazendo, ajudando, colaborando com o COAF para fazer a identificação desses crimes. A lei de crimes contra a lavagem de dinheiro é um tema que a gente trouxe à tona novamente, que agora que a resolução entrou em vigor a partir de janeiro, a gente precisava trazer ao público, ao nosso público, para esclarecer um pouco mais o entendimento que foi dado pelo Conselho Federal. Isso era muito importante porque existe um texto escrito e existe o entendimento que foi dado depois das explicações que o Conselho Federal, em algumas palestras que ele fez, deu a nós, empresários. Música